Olá, queridos! Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Neste sábado, a partir das 19 horas, nós teremos um lindo programa de louvor, de adoração a Deus e de gratidão. É o programa central da esperança. Você não pode perder. Venha participar conosco neste sábado, a partir das 19 horas. Teremos muitas surpresas e nós estamos quase alcançando 200 mil inscritos em nosso canal. Esperamos você, viu?